Como é que a Joaquim se insere na tua vida, não somente ali no teu dia a dia, mas também no futuro profissional? Como eu falei antes, eu conheci a primeira pré-JAC, ainda não era pré-Joaquim. O Tony era coordenador e veio a minha primeira palestra. Nunca tinha falado para o público, apesar dos grupos, eram uns 12, 10, e eu preparei a palestra. E como eu estava muito inseguro, nervosíssimo, olha o tema que eu escolho, o que achei mais lógico. Como funciona o motor e o câmbio de um carro. Foi uma palestra que não tinha muito a ver com as minhas preferências, que é a biologia e espiritualidade, mas foi o que eu olhei assim e digo, acho que isso aqui dá para dominar. Então, a minha primeira palestra foi sobre o motor de um carro e o câmbio. O pessoal achou que isso incentivou, mas eu estava nervosíssimo. Então, a dinâmica da Joaquim, tínhamos compromissos de tempos em tempos para falar. Então, isso para mim foi fundamental. Começar a falar, dar palestras, tínhamos na dinâmica 15 minutos no máximo, onde você tinha que apresentar um conteúdo consistente. João Mona dizia, o padre Mona dizia que as pessoas não têm muito tempo para ficar nos escutando. Então, a gente tem que ser breve e com informação bem fundamentada. Então, isso foi um ganho. Ou seja, com todas as situações futuras da minha vida profissional, ou outras palestras, ou entrevistas, isso que aconteceu na pré-Joaquim, na Joaquim, foi o meu início. Ali, a gente dava palestra, depois da palestra ia ser comentado o conteúdo, a dinâmica, a gente era corrigido pelos colegas. Por exemplo, Willian, você, quando estava falando, você olhou muito só para um ponto. Ou você está balançando muito as mãos. Ou, às vezes, um erro de português. Então, a gente era submetido a uma avaliação para aperfeiçoar o conteúdo, para aperfeiçoar a dinâmica. Então, foi uma escola nesse sentido. Falar em público, expor as ideias. Outra coisa também que, isso aí, acho que é o essencial, ou foi o pretexto para todas as outras coisas, que é a espiritualidade. Então, através da pré-Joaquim, da Joaquim, que eu fui construindo uma espiritualidade mais amadurecida, a respeito da minha fé. E a Joaquim, as reuniões, a dinâmica, nos levavam a ler a Bíblia. E também fazia parte da dinâmica sempre um trecho bíblico, onde todos poderiam manifestar a sua reflexão. E outra coisa também, a diversidade. Éramos médicos, os estudantes de medicina, engenheiros, o pessoal da letra, da comunicação, da farmácia. E a gente via que, isso de uma certa forma, por exemplo, o pessoal da engenharia era muito objetivo. Eles falavam quase que apresentando uma fórmula matemática. O pessoal da medicina e da horas humanas eram mais prolixos. Desenvolviam bastante. Então, isso também foi enriquecedor. Você ter opiniões diferentes. E era uma coisa que o padre fazia a questão. A Joaquim não poderia ser uma forma que tornasse todo mundo igual. Uma das coisas que ele defendia poderia até criar. Contanto que não colocasse em risco que a Joaquim seria um lugar de diversas qualidades, diversas tendências. Não queria que politizasse no sentido de se identificar direita ou esquerda. que não fosse só um grupo de pessoas religiosas, mas também gente voltada ao intelecto. Então, de fato, a gente tinha aqueles que eram mais santos. Aqueles mais intelectuais. Eu estava no grupo dos santos. Mais religioso. Então, também conviver com pessoas novas. Dom Mota ficava admirado. Acho que uma mulher até falou isso. Dom Mota passava ali e ficava encantado. Como é que domingo, aquele jovem se reuniu. Começava no horário, terminava exatamente no horário. Então, isso é encantador. Então, esse foi um outro benefício da Joaquim. De conviver com ideias diferentes. Estimular a pensar, a refletir. A criar meu pensamento próprio. E amadurecendo a minha espiritualidade de uma matriz católica. Então, isso foi um dos benefícios que a Joaquim trouxe.